Acostumados a cantar A Igreja da Lapa é feita de pedra e luz Vamos todos visitar Meu Senhor, o Bom Jesus Os romeiros da paróquia Santo Antônio quilômetro 100 da cidade de Brejões, que fica na diocese de Jequié puderam dizer Meu Bom Jesus veio me visitar entre os dias 15 e 17 de dezembro A Igreja da Lapa foi feita de pedra e luz A Igreja da Lapa foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar Meu Senhor, o Bom Jesus Vamos todos visitar Meu Senhor, o Bom Jesus Na visita teve carreata e procissão de acolhida celebração de missas, momentos de partilha e muita emoção marcando o retorno das peregrinações com a imagem do Bom Jesus que vai até os romeiros Na TV Bom Jesus o nosso lema era este a gente leva o Bom Jesus até você Então se você não pode ir até o Santuário do Bom Jesus da Lapa o Santuário do Bom Jesus da Lapa vai até você E agora depois da pandemia o Santuário do Bom Jesus da Lapa retoma as peregrinações com este grande projeto que é o Bom Jesus vem me visitar A paróquia recebeu um presente antecipado de Natal e os romeiros anfitriões uma oportunidade de recordar as bênçãos do padroeiro da Igreja da Lapa Como todos os anos nós fazemos na paróquia um retiro de preparação para o Natal A vinda do Bom Jesus é para nós esse retiro que nos prepara para o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo Para mim foi muita emoção, muita alegria Uma lembreia de meu esposo que ele é uma pessoa muito devoto Um ano antes dele morrer ele tinha as promessas para pagar a si mesmo sem enxergar ele quis ir, ele foi Eu sei que onde ele está, ele está muito feliz de receber a visita de Bom Jesus na nossa casa A primeira vez que eu fui, foi eu e quatro colegas daqui de bicicleta Fomos e voltamos de bicicleta Com a graça recebida, que eu já tinha recebido a graça que eu não podia andar praticamente e fui de bicicleta Graças a Deus até hoje eu estou assim através do Bom Jesus na Lapa E voltei de novo Agora recente tem oito dias E agora veio outra graça que oito dias depois Bom Jesus veio nos visitar A igreja da Lapa foi feita de pedra em luz A igreja da Lapa foi feita de pedra em luz Vamos todos visitar Meu Senhor, Bom Jesus Vamos todos visitar Meu Senhor, Bom Jesus